O tempo nesta quarta-feira não deve ser muito diferente dos últimos dias. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, mas o dia ainda amanhece com bastante nevoeiro na maior parte das regiões. Faz frio nas primeiras horas da manhã e durante a tarde as temperaturas não sobem muito. O sol aparece entre nuvens na região metropolitana e há risco de nevoeiro denso, máxima de 22 graus em Porto Alegre. Dia de céu parcialmente nublado no litoral sul, em Rio Grande faz 11 graus no amanhecer. Em Passo Fundo, no norte do estado, a nebulosidade varia, máxima de 22. E o sol predomina na região central e também na fronteira oeste. As máximas chegam aos 21 graus em Cachoeira do Sul e aos 23 em Uruguaiana.